Só podia fazer um favor pra mim? Por favor, é que a minha mulher tá passando mal, a gente vinha a vida aqui e deu uma tontura nela e ela tá passando mal. Vou pegar meu carro ali pra levar ela pro hospital. Só segura um pouquinho pra mim. Tá ruim, rapaz, não tá nem falando direito aqui. Tá ali, aquele branco ali, ó, aquele branco ali. Só segura aqui pra mim, faz favor. Senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Vai conversando com ela aí. É Bia, o nome dela é Bia. Vai conversando, vai conversando. Que senhor, o que é isso? Fica boa aí, já já tá boa, viu? Aí vai pegar o carro pra senhora ali, ó. Quando pegar o carro ali, já já a senhora melhora. Sabe, senhora? Fica sossegadinha, que não tem problema. Que isso? Ai, que sacanagem. Ai, muito bom, muito bom. O que você vai pegar pra mim enquanto eu vou pegar meu carro ali? Mas o que que ela tem? Ela é muito doente, sabe, coitadinha. Ela é doente? Faz uns dois anos que ela tá doente. Eu vou pegar aquele ali, ó, do outro lado da rua ali, ó. Eu só vou encostar o carro pra levar ela pro hospital aqui. Senta aqui pra segurar ela pra mim, por favor. Vai conversando com ela pra animar ela, por favor. É Bia? Bia? Bia. Por favor, tá? Eu já venho já. Tá, vou pegar o carro lá. Meu nome é Bia. Que isso? Lá vai. Ih, ela tá doentinha. Deixa ela ver que ela tá morta, pra você ver. Meu nome é Bia. É só você ficar um pouquinho com ela enquanto eu vou pegar o carro. Por favor, tá? Ah, meu Deus, tô preocupado, viu? Ele pede pra mulher tomar conta. Eu vou pegar o carro ali e já volto, tá? Obrigado. Ai, vai lá, vai lá, minha senhora. Toma conta da mulher que tá passando mal. Isso. Ela tá morta, minha senhora. Nossa, o marido já vem. Já vem. Moço. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Pode, por favor, pra mim aqui. Meu carro tá ali, ó. É o carro ali, ó. Aquele vermelho ali. Só vou dar uma ré aqui, ó. Senta aqui pra você segurar pra mim. Não mexe muito, não, que quando é assim, os ventos falam que não pode balançar muito, né? Não mexe muito, não, tá? Muito. Eu já volto já, tá? É rápido, né? Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Pô, vai. Não mexe muito, não, ó. Porque os médicos falam que não pode balançar muito, eu não sei o que que é, ó. Eu vou pegar o carro, já venho, já. Moço. Rui, hein? O senhor pode olhar só um pouquinho lá pra mim aqui, enquanto eu vou pegar o carro? Pode, sim, vai lá. Tá. O senhor sabe dirigir, senão o senhor pegava o carro lá pra mim, não? Sei, eu sei dirigir. Não, mas fica aqui que tá com segredo, vai disparar o alarme lá, é pior. Toda vez, senhor, senta aqui, senhor. Tenta aí. Vai conversando com ela pra animar ela, que eu tô preocupado, ela não... Vai conversando com ela, senhor Geraldo, eu vou pegar o carro. Será que não vai ficar? Se acidentou? A senhora se acidentou, não fala. Não fala. A brincadeira de hoje é...